Quando tudo parece difícil, quando o coração ao pé, quando o filho pode ver o bolso e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Decide lá que vem meu socorro, tu és meu herói, veja se o mundo vier com a minha vida, meu herói, veja se o homem tentar me tirar o caminho, Jesus, eu confiarei. Em ti. Quando tudo parece feliz, como o coração ao pé. Quando o filho pode ver o bolso e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Decide lá que vem meu socorro, tu és meu herói, veja se o mundo vier com a minha vida, meu herói. Eu sou meu herói, veja se o mundo vier com a minha vida, meu herói. Eu sou meu herói, veja se o mundo vier com a minha vida, meu herói. Jesus, Jesus, eu confiarei em ti. Eu sou meu herói, veja se o mundo vier com a minha vida, meu herói. Obrigado.